A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe, eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja o nome do Senhor, veja o mandamento de Deus, a palavra do Senhor, onde Deus falou com Josué, depois que Moisés, Deus levou Moisés, Deus preparou Josué e Josué assumiu o cargo de responsabilidade, de cuidar do povo de Deus. Então aqui Deus está falando para Josué, guardar a palavra de Deus, meditar nele de dia e de noite, porque, aleluia, tudo vai bem na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus, quando você medita na palavra de Deus e guarda no coração e obedece a palavra do Senhor. Ele falou, medite nela de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quer dizer que a palavra de Deus, aleluia, tem que estar no nosso coração, a palavra de Deus é vida para quem não tem vida, a palavra do Senhor. Então Deus falou com Josué, animando ele falando, te esforça, tenha bom ânimo, Deus falou para Josué, Deus está falando com você também, através desta palavra para você ter bom ânimo, para você te esforçar, se esforça na obra de Deus, se esforça evangelizando, fazendo o que Deus manda, porque o Senhor vai te dar vitória. A maior vitória que Deus te deu, me deu, foi a salvação, Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque até mais coisas aqui na terra, Deus prepara no dia a dia das nossas vidas. Deus é fiel, Deus não deixa faltar nada para os seus filhos, então Deus está dizendo na palavra, te esforça, tenha bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, guarda no teu coração essa palavra, porque essa palavra, ela te fortalece a cada dia e te renova, em nome de Jesus Cristo, porque Deus prosperará o teu caminho, diz a palavra de Deus, e te conduzirá bem, tudo vai bem, Deus prospera o seu caminho, é Deus que prospera a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida material, tudo é Deus que prepara, Deus que abençoa, tudo vem de Deus, mas a palavra de Deus está dizendo, medita na minha palavra de dia e de noite, guarda no coração esta palavra, que esta palavra é de Deus, Jesus mesmo disse, João 5,39, examinai-vos as escrituras, porque vós cuidar tem nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica, louvado seja em nome do Senhor, aleluia, então medita nesta palavra, a palavra, porque esta palavra é de Deus, o seu coração, então Deus abençoe você que recebeu esta reflexão, em nome de Jesus e compartilhe com seus amigos e sua família, e se inscreva no meu canal para fortalecer esse canal, aperte o sininho para receber a notificação do Youtube, e deixe o like, em nome de Jesus, fica todos na paz do Senhor Jesus.